Hoje a aventura se passa embaixo d'água, galera, a gente vai explorar um templo cheio de criaturas bizarras e mistérios. Será que a gente vai conseguir sobreviver? Não sei, assiste até o final pra saber e bora jogar! Bom, vamos lá, galera, começando aqui o nosso mapa. Vocês percebem que a gente já tá embaixo d'água, ó. Já estou se locomovendo como se estivesse com gravidade zero. Ó, vamos ver as regras. Não jogue no Pathful, não use mods ou glitches e não deixe bondares, não sei o que é isso. Bondares, push to start, vamos lá. Criado pelo Enrich, Dartvid e Radikass. Aquateon. Eita, pega. O que que tá acontecendo aqui, mano? Eu não tô vendo nada. Meu Deus, o Rãozinho tá sozinho. Não, me deixa sair, não. Deixa eu esperar passar esses negócios. Deixa eu esperar passar. Vamos ver se melhora. Espera passar esses efeitos aí, mano. Uou. Uou, os Anglers. Aquateon. Meu Deus, que medo. Nossa. Olha que louco, cara. Usando anéis de Saturno. Olha a torre, cara. Que show. Uma torre embaixo d'água, cara. Uma torre de esponja, é isso? Que da hora. E esses Anglers? Será que eles atacam, galera? Meu Deus, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Será que eles atacam? Ih, ataca sim, mano. Meu Deus. Caraca, ataca. Ataca uma piranha, uma piranha. Ui. Os dois, os dois, os dois, os dois, os dois, os dois. Tá aí, tá aí. Nossa, deixa eu descer, deixa eu descer. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Não queria ter atacado vocês. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eles vão me matar, eles vão me matar. Eu matei, matei, matei. Matei, matei primeiro. Olha, cara. Caramba. Nossa, velho. Os Anglers são terríveis, cara. Terríveis, velho. Terríveis. Vamos nessa... Nessa... Incrível aventura no fundo do mar. Ui, olha os bichos aí, velho. Eita, tem um bagulho ali, mano. Olha ali, tem um spawner, tá vendo? Olha lá. Caraca, galera. Olha que mundo louco, cara. Nossa, não tem como sair daqui, não, cara. Nossa, é muito bicho, cara. É uma ponte quebrada. Vamos ver onde vai dar essa ponte. Isso aqui, galera, é um mundo embaixo da água. E, se eu não me engano, tem um templo. Olha, tem um baú ali, é isso? Eu tô vendo a coisa. Tem um baú ali? É, um baú. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. As feed. Ah, não. Olha, não sei o que que é. Não, só o mapa falando dos criadores do... Do... Do mapa. Ou um livro falando dos criadores do mapa. Vamos ver o que a gente vê por aqui, galera. Olha que incrível, mano. Nossa, olha que mundo da hora, cara. Caraca, galera. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Tem até esse bicho aqui, cara. Nossa, nossa, deixa eu ver. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Deixa eu sair de perto, sai de perto. Caraca, eu queria pegar aquele item ali, cara. Ah, morri, velho. Deixa eu tentar pegar aquele baú lá. Vamos tentar pegar aquele baú lá. Caverna na ponte. Beleza. Eu passei lotado, mas tá bom. Peguei bastante baú. Tá beleza. Ali, 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 ó. Vamos tentar pegar todo mundo lá. Vai ser difícil, vai ser difícil. Agora eu vou tentar pegar o baú. Eu vou picar a mula, meu irmão. Vai, vai, vai. Morre, morre. Morre, peixe da gondola. Sim. Yes. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pica a mula, pica a mula, pica a mula. Peguei. Fertei, galera. Fertei. Fertei mesmo, fertei mesmo. Tá no fundo do mar, mano. Ninguém vai pegar mais nada. Já era. Quem tá no Titanic já era. As riquezas do Titanic. Eu pego o meu. Se eu pudesse mergulhar no rio e ir lá investigar o Titanic, eu ia pegar as riquezas, mano. Não é? Não é de ninguém? De quem que é? No fundo do mar. Galera, achei aqui, ó. Caverna. Caverna. Misteriosa que vai dar no templo. Quer ver? Nossa, cara. Que lugar terrível, velho. Olha. Opa. Opa, alavanca. Alavanca não. A alavanca, né? Três alavanca. São três boss, será? Será que é que tem chefe, galera? Lula gigante? Lula mulusco? Opa, o que que é isso aqui? Olha ali, tem alguma coisa, velho. Nossa. Esse jogo aqui, galera. Essa versão do Minecraft, ela é baseada na versão Pocket. Mas ela tem muita coisa nova. Ah, aqui as portas, ó. A porta azul. Será que é a porta azul? Acho que é a porta azul. Ela é baseada, apesar dela ser baseada na Minecraft, na versão Pocket. Ela tem todas as novidades da Java. Na 1.14. O que é bem legal, né? Quase todas as novidades, eu acho. Vamos vir aqui ativar uma porta dessas aqui, ó. Vamos ativar a azul. O que que é aquilo? O que que é isso? What the fuck? Olha, galera. Connect Breed? Ó, eu... Eu consegui pegar aqui, ó. O abissal por dentro do lugar sem conseguir quebrar, tá ligado? Bom, galera. Ó. O que acontece é o seguinte, galera. Eu não entendi esse puzzle, tá? Eu não entendi. É mais ou menos assim. Cada cor dessa tem uma forma. E você tem que acertar a sequência. Meio que é assim, tá ligado? Só que é bem estranha a forma que tem. E outra coisa. Se você acertar essa sequência sem pegar esse item aqui, ó. O abissal Marble. Não vai aparecer aquele carrinho ali, ó. Não vai aparecer aquele carrinho. Então deixa eu mostrar pra vocês onde que pega esse item aqui, ó. Eu já tô aqui há horas reiniciando o mapa pra tentar passar desse lugar. E tá. E eu descobri agora sem querer, ó. Você vem aqui nessa sala que a gente já tinha vindo já. Que tá fechada, certo? Tem lavanca ali e tal. E aqui tem um baú, ó. Bem na cantinha aqui tem um baú, tá vendo? Você consegue clicar nele e pegar, ó. Esse abissal aqui tá dentro dele. Aqui também tem um negócio aqui. Não sei o que é isso. Enfim. Só faça esse puzzle aqui das alavancas. Das alavancas. Se você tiver com esse abissal Marble na mão, cara. Senão não vai aparecer esse carrinho aqui, ó. Não vai aparecer esse carrinho aqui, ó. Ó. Será que esse daqui se colocar no lock lá, abre? Vamos lá ver lá. Control, run, ok. Sala de controle. Então vamos lá. Vamos ver se ela... Se colocar esse aqui naquele... Naquele... Esse lock aqui se abre. Pode ser que sim. Aí, ó. Boa. Aí você pegaria esse daqui. Mas aquela... Aquele... Eu não sei se aparece antes. Eu não sei. Só sei que só apareceu aquele carrinho com esse abissal Marble na mão. Tá ligado? Só apareceu desse jeito. Vamos abrir isso aqui. E aí? Não abriu nada. Não abriu lugar nenhum. Aqui. Vou passar, vou passar, vou passar. Yes. Ué. Mas é um lugar. Ah, cara. Quebrou a porta pra quê? Por que quebrou essa porta? Bom, galera. Eu não sei o que pode ser, cara. Eu já rodei por tudo aqui. Não achei nada, velho. De repente ficou escuro pra cacete, cara. Nossa, eu não consigo mais chegar mais em nada, cara. Tô subindo, tô subindo. Pra ver se consigo achar alguma coisa. Não sei porque ficou escuro tudo, mano. Ó, aqui é aberto. Aqui é aberto. Aqui é aberto, galera. Olha, olha, olha. Uou. Uou. Olha o templo, galera. Achei. Nossa. Tá do lado de fora, cara. Nossa. Fica escurão. Eu tava procurando tudo aqui dentro. Aqui não achava, cara. Olha, achei o templo. Deixa eu sair aqui, galera. Nossa senhora. Olha que templo lindo, cara. Opa. O que é isso? É um esqueleto? Olha isso. Olha isso. Olha isso, cara. Que coisa mais linda. Nossa. Tá cheio de bicho aqui, cara. Caraca, mano. Os bichos fortes, velho. Esses bichos não eram pra nascer só dentro da água, mano. Quebra, 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 quebra. Quebra, 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 quebra. Pronto. Olha que templo da hora, galera. Aí que se passa a aventura. Falei pra vocês que tinha um templo. Caraca, que incrível, cara. Nossa, olha o tamanho disso. Nossa. Oh my God. Meu Deus. Olha o tamanho disso, cara. Caraca, meu amigo. Ih, isso que, isso que, isso que, isso que, isso que. Vish, esses bichos aqui. Mano, deixa eu sair fora. Corre. É um templo de guardiã. Olha que coisa linda, cara. Meu Deus do céu. Opa, o que é isso aqui? Tic-tac. É difícil os quebra-cabeças desse jogo, galera. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Comida, comida. Yes. Consegui. Acabou a comida, não consegui mais correr, velho. Consegui, consegui. Olha, olha o desenho que tá aqui no chão, cara. Que lindo, cara. Olha lá. Vai ser uma cruz, tá ligado? Caraca, olha os corredores, galera. Nossa, que que tá a hora, velho. Eita, eita, eita. Ih, caraca. O pau fechou, o pau fechou, velho. Nossa, tem um bicho ali muito louco. Deixa eu quebrar esse aqui, deixa eu quebrar esse aqui, deixa eu quebrar esse aqui. Quebra, 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 quebra. Quebra até esses caras aí. Meu Deus. Deixa eles brigarem, deixa eles brigarem. Os esqueletos agora tão brigando, agora. Ai, caramba. Nossa, tem um afogadinho, velho. Afogadinho. Meu Deus. Caraca, pare de não jogar essas coisas, mano. Quebra, 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 quebra. Vamos morrer, vamos morrer. Quebra, 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 quebra. Caraca, velho. Nossa, nossa, deixa eu sair correndo, deixa eu sair correndo. mano não só sai correndo tem que recuperar tem que recuperar tem que recuperar nossa vou morrer velho caraca bicho para caramba meu irmão vai 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 enche 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 logo enche logo nossa cara para correr velho vai 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 enche enche tem que ser bem rápido velho